Fala pessoal, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem aí com a gravação, entendeu? Fala Gemelos, boa noite, como é que estão as coisas por aí em Sampo? Boa noite, tudo certo por aqui? Gemelos com seu gato, participando hoje da Fibar, depois mostra o gato aí pra gente, Gemelos. Oi Zed, vem aí Zed. Vamos conhecer o gato, qual que é o nome dele, Gemelos? Zed, dá um oi aí pro pessoal aí, Zed. Caramba, gato preto. Gato preto é enorme esse gato aqui. Meio sinistro isso aí, Gemelos. Enfim, eu sei se é uma boa coisa, mas os nossos amigos aqui não são supersticiosos, acredito. Bom pessoal, muito obrigado pra todo mundo que tá com paciência aí pra escutar as nossas histórias. Quero dizer o seguinte, agora eu tô com duas internets a cabo aqui na minha casa, entendeu? Então se por acaso uma delas cair, faça o seguinte, não saiam, não mudem de canal, entendeu? Eu sei que estamos com rivais aí nesse mesmo horário, não mudem de canal, esperem, que eu tenho duas internets a cabo. É o tempo de eu trocar uma por outra. Como diria meu pai, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, entendeu? Então estamos agora bem prevenidos. Gemelos, que também gosta de editados de efeito, certamente tem mais um aí pra sua coleção. Gemelos, hoje nós vamos falar de um torneio que deve ser especial pra você. Röningen, 1997. Campeonato Mundial. O que particularmente você se lembra aí desse torneio? Esse foi o primeiro mundial, né? Que eu joguei. É o primeiro mundial nesse formato de matches. E eu me lembro que eu preparei pras primeiras rodadas, né? A gente decidiu... Você foi junto comigo de segundo meu ali, né? Primeira vez, primeira e única... Não, única não, porque depois eu fiz com o Felgar. Mas primeira vez que eu faço trabalho de... Fiz trabalho de analista foi justamente pra Gemelos, que normalmente era você que fazia isso. E aí dessa vez a gente foi lá pra Röningen. Eu tenho algumas lembranças especiais desse torneio, Gemelos. Primeiro, bom, de ver todos esses super jogadores, mas não sei se você vai se lembrar de um que apareceu por lá. Um em especial, que eu nunca me esqueço, foi quando eu olhei o Smyslov nesse torneio aí. Realmente, de todos os que eu olhei nesse torneio, o que mais balançou o meu coração foi quando eu olhei o Smyslov, entendeu? Já velhinho, andando por ali. O cara é um mito, realmente. Lembro também que o seu filho nasceu, o Léo nasceu, durante o torneio. Você tinha batido em quem esse dia aí, Gemelos? Esse dia eu tinha ganho uma francesa, justamente do Kinderman, né? E que a gente acho que vai mostrar essa partida. Aí até a gente foi beber, porque eu tinha ganho o match, o segundo match eu tinha ganho. A gente foi jantar fora, tomamos um vinho. Aí, quando eu cheguei na recepção do hotel, as recepcionistas começaram, uma olhava para a outra, olhavam para mim, tipo, me apontando. Falando, acho que é esse cara, não sei o quê. Aí, quando eu cheguei para pegar a chave, elas falaram, olha, senhor, não sei o quê, mostraram um fax ali, um feto ali. Eu olhei, 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 falei, o seu filho nasceu. Eu sabia que ele estava Tão concentrado no torneio Que não tinha pensado naquilo E aconteceu tudo No momento que eu fui para a partida E depois da partida Então teve o Eu nem Fiquei sabendo Antes que isso ia acontecer Ainda bem porque Teria me desconcentrado Com certeza E aí quando eu cheguei à noite Eu tive esse negócio E aí eu pensei Puxa, se meu filho vier jogar xadrez E perguntar como é que se joga Contra a defesa francesa Eu vou dar a planilha para ele e falar No dia que você nasceu Eu joguei essa partida Pessoal aqui não vai ficar feliz Porque a francesa tem muitos defensores Eu diminui um pouco o áudio do Gemilos Não que esteja ruim o que você está falando Mas o pessoal disse que estava um pouco alto Eu diminui aqui Me digam depois se está tudo ok Mas Gemilos, você não sentiu Durante a partida Entendeu? Aquele negócio que você disse Na hora que você ia fazer o lance decisivo Você falou Parece que é uma força do além Alguma coisa está acontecendo Nesse momento Que eu vou finalmente Cravar essa peça aqui Pegar mais uma casa preta Da francesa E foi justamente porque o Léo nasceu Não tem nada a ver Não, não senti absolutamente nada disso Entretanto Só para falar de sentir Uma coisa que não tem nada a ver Alguns anos atrás Quando meu pai faleceu Eu acordei à noite Supostamente na hora que ele faleceu Eu estava longe Eu não sabia de nada disso Eu acordei meio perturbado à noite Voltei a dormir depois Foi justamente depois Eu fiquei Depois em seguida Me ligaram avisando Aquele teve alguma Algum tipo de conexão Ocorreu aí Mas quando meu filho nasceu Não, nenhuma Nada Muito bem Então só o pessoal Que está falando Que meu áudio está saindo Só de um lado Na verdade Isso aconteceu No vídeo passado Também Com certeza Alguma configuração Aqui do meu OBS E eu me esqueci completamente De ver isso daí Então faço o seguinte Quem está escutando de fone Deixa aberto aí Entendeu? Tira o fone E faz a casa inteira Escutar o vídeo Vai ser o melhor Que vai acontecer Porque nós vamos mostrar Gemilos Liquidando a siciliana E depois a francesa Isso merece um Um áudio completo Bom, primeiro Merchard Vamos ver Essa abertura aqui Gemilos Ah, eu tinha preparado Essa abertura Eu sabia que ele jogou Esse Merchard É um grande mestre De Bangladesh E ele jogou tudo Que eu tinha preparado Ele jogava Tinha um repertório limitado E repetiu O repertório dele Então as preparações Encaixaram muito bem Tanto de brancas Quanto de pretas É Beleza E aí Bom, você era um mega especialista Na Thayma Nessa época aí Na época que não era tão modinha Como hoje Exato Todo mundo jogava Thayma E eu, você e o Giovanni Todo mundo jogava Thayma Aqui no Brasil E você jogou essa linha Que depois eu joguei também Que é Thayma com Rê H1 Venenosa E aqui eu sabia que ele jogava A linha do Bispo B4 Nessa posição Bispo E7 Cavalo por D4 São opções também São as opções Mas o cara tem que ter coragem Para jogar contra gemelos Para jogar contra gemelos A Cheveningen Você joga muito bem de brancas Essa Cheveningen Tanto que você ganhou Do Ivanchuk Mas outra E você ganha várias partidas boas De brancas Na Cheveningen Que seria essa ordem de lances Aqui basicamente Exato Essa é a ideia do Rê H1 Se o cara jogar esses lances naturais A gente vai para a Cheveningen Clássica Gaston Para uma Cheveningen Bom Tem que botar o Rê em H1 Porque se jogar F4 Você vai levar uma cravadinha Maldosa Que o pessoal perguntou E aí Rê H1 Eu me lembro de toda essa linha Que a gente tinha visto isso Acho Sim, sim Estava estudando Eu sabia que ele ia jogar isso Bispo B4 E aí Bispo G5 É uma posição interessante Tudo isso aqui é teórico Pessoal Bispo toma C3 Bispo toma F6 Exato Sussu me jogou uma vez Gemilos Nosso grande Sussu Sunier Bispo toma Mas essa posição é meio triste Para as Para as pretas Claramente vantagem branca Agora Klaxi Kachev Vlad Me disse que depois de 10 Bispo F6 Bispo toma B2 Não é tão ruim assim Kachev Mas peraí Ele tinha tomado umas vodkas Antes de falar isso Isso ainda não Isso é importante Sempre tomou umas vodkas Antes e depois de falar isso Mas é Eu não me lembro exatamente Para quem não sabe As amizades de gemelos Vladislav Kachev É um dos poucos jogadores Talvez o único Que detém a honraria De entrar em como alcoólico Durante uma partida Eu já vi pessoas Entrarem durante a noite O Kachev Ele entrou em como alcoólico Durante uma partida Realmente isso daí é para poucos Agora Não parece muito católico Esse lance não Em vermelho Não O Bruno vai jogar cavalo Por E6 Mas o que ele falou Foi que depois de cavalo Por E6 D toma E6 Bispo toma B2 E5 Isso aí não é tão claro Assim para o preto Não Apesar do par de bispo Não lembra se era E5 Ou Rock primeiro Porque esse E5 Aqui tem um bispo A3 Aqui meio chatinho Rock E depois com a ideia De E5 Segundo ele Não era tudo isso Ele falou É bem menos Do que você pensa Ele gosta de uma Conspiração Mas Aqui eu mal te pergunte Bispo tomar G7 É muito ruim aqui? Não sei Não sei o que a teoria Fala disso daí Pode ser que não seja Acho que parece bom Inclusive Se tomar torre Eu tomar torre No mínimo analisável Digamos É Se torre G8 Cavalo por E6 É Sem dúvida Eu sabia que cavalo por E6 Era bom E na hora eu ia decidir O que ia fazer Realmente Essa jogada Bistola B2 Não me preocupava Parece incrível Ó Quem quiser conhecer mais Da Né Das Recentes Atuações Do Kachev Ele tem um vídeo Agora Que ele gravou Com o Dubov Há uns anos É tipo um videozinho Jogando Blitz É uma coisa engraçada Tá aí no YouTube Gente boa Grande Kachev Bom G toma F6 Jogou E B toma C3 Eu me lembro Dessa posição Era muito interessante Porque todo mundo Com a estrutura Meio bagunçada Mas é meio difícil Para as pretas Essa posição Né Gemilos Parece que aqui O melhor lance Para as pretas Se não me engano É um cavalo E7 Com a ideia De D5 Rápido Que eu sempre achei Uma jogada bem estranha Dama D2 E D5 É um plano assim Pouco usual Mas enfim Ou C4 Aqui o branco joga Aí B6 É uma bagunça Aí É Ó Pro pessoal Que ainda Não sabe muito bem Como que se prepara O pessoal Que é mais dessa Acha que tudo É super preparação Vou dar aqui Um segredo Gemilos Vai me desculpar Gemilos nunca foi Por exemplo Nessas posições aqui Né Gemilos Nunca foi De ficar querendo Analisar Todas as possibilidades Daqui em diante Gemilos Se sentia bem Confortável De brancas E pronto Vamos pro jogo Basicamente é isso Exato Alguma variante Mais crítica Às vezes eu olhava Pra saber como era Mas basicamente Era isso Meu preparo Era mais ou menos Por aqui Meu plano É jogar F4 Trif 5 Com certeza É isso E aí eu vou ver O melhor jeito De executar isso Claro que hoje em dia Pro jogador É de 2.650 2.700 Pode não ser suficiente Mas pra 150% Mas pra 150% das pessoas É o cavalo É o cavalo É o cavalo B3 É Tá caindo Obrigado Ele jogar bispo E8 Que desconecta O jogo dele Aí talvez Dama H6 E contra Dama E7 F4 Ah tá muito ruim Isso aqui E ele tá desconectado Você tem um plano De avançar o peão de C Também Em algum momento Vai trabalhando Ele não tem muito plano Agradável aqui Mas tudo bem Ele tem que tomar Uma decisão O que ele faz Com o rei E rei E7 É um clássico Nesse tipo de posição Porque O rei tá protegido Na casinha dele Esses 4 peões centrais É o que mais tem peões Pra proteger o rei Certo E falando de novo Pessoal Quem tá me escutando Só na esquerda É um problema Na minha configuração Que eu vou arrumar Em algum momento Mas pra hoje Não vai dar Então deixe no geral Aí F4 Plano clássico Clássico Toei de AC8 Toei de AC8 Com a ideia De cavalo talvez Cavalo por D4 E aqui eu optei Por jogar Aqui eu comecei Um baile Do cavalo Eu não queria jogar F5 tão rápido Joguei cavalo B3 Esse seu cavalo Vai ter uma atuação De gala Nessa partida aqui Começa com esse cavalo B3 Eu não sei muito bem Pra que Pra ser sincero Mas pra jogar C4 Eu evito que ele joga Cavalo por D4 Evito que ele jogue cavalo Evita cavalo por D4 E depois ele pode voltar Então foi por isso Basicamente Isso E agora Torre de CD8 Defendendo o peãozinho Também vou dizer Eu não tô com muita pressa Nessa posição Porque ele não tem lugar Pra ir correr Ele tá com problema Sempre Então É Eu tô tranquilo Aqui E eu tinha esse plano Que eu executei agora Que é muito bom Esse lance que eu fiz agora Olha Gemelos Esse xadrez Que você jogou lá em Grôn Ninguém tava afim Dama é 1 Paciência Pra passar Dama pra H4 É muito chata Dama é H4 Porque ninguém tira ela de H4 Ela pega uma cravada aí E pressiona esse peão de F6 E cria temas táticos Com E5 e F5 E É um problemão Pra ele Essa posição Tá É E aí Cavalo A5 Pra trocar E aí você Calma veloz Volta o cavalo pra D4 E aí Esse cavalo dele Eu não sei muito bem A que veio A linha A5 A não ser pra trocar Esse cavalo que você tirou Exato Que é o que inclusive Vai daqui a pouco acontecer Mas eu não vou trocar E aí Eu vou H5 aqui Pra jogar H4 H5 É Pra tirar a casa da sua dama Mas você Chegou em segundo Pra pegar Tirar a casa da minha dama É Exato Mais um lance Ele conseguia Mas Agora Daí não vai sair nunca Porque a casa G4 Tá controlada pelo bispo O André Pergunta aqui Nesse tipo de posição Como que faz Pra aumentar a pressão Sem deixar ele reagir É mais ou menos O que o Milos Tá fazendo aqui Jogando com paciência Evitando Como ele evitou Troca de cavalos E vai melhorando A posição E ameaças constantes De F5 E E5 Aí ele tenta trocar Os cavalos de novo Aí você segue O bag Segue o Dibri Aqui Cavalo F3 Já tá de olho Num E5 Torre de HG8 Aí você vai começar As manobras que eu gosto De verdade Nessa partida Essa partida Tem um arremate Muito bonito Mas começa agora Esse é um lance Difícil aqui Pro pessoal De verdade Gemelos Apesar de a gente Tá vendo aí A setinha Mostrando Torre G4 Cara Quando você volta Uma peça Assim como você vai jogar Agora é um lance Muito difícil Quando você tá atacando E tem que voltar Uma peça O que que passou Aí na sua cabeça Gemelos Não é só O lance de voltar Uma peça Não é só Porque evita Torre G4 Nem porque Ataca H5 Mas eu crio Dois temas táticos Cavalo C4 Ameaçando O peão de D6 E preparando E5 E um outro Tema tático Que é o que vai acontecer Na partida Que é jogar E5 E o cavalo Passar pra E4 Exatamente Esse E5 É um lance Muito temático Na Siciliana E não tem que me evitar É um lance Que tá aí E no momento certo Será jogado Esse lance é uma bomba Alguém perguntou Aqui Melos Por que que não pode Tomar esse peão de C3 Mas seria um suicídio Nível hard Aqui Porque tá vindo E5 Nessa posição E5 já É exato Se toma aqui É um terror É exato Vamos aproveitar O ataque aqui Nem tem defesa Direito É não tem Mas esse cavalo D2 Eu considero Um lance difícil Melos Pra maioria Dos enxadristas Cria tipo Um ataque duplo Aí ele faz Um lance suicida Aqui realmente Mas é que também Não tem muito Sei lá Pode ser muito difícil Ele joga o cavalo A5 Mas aí tirou O cavalo Do jogo Como o Milos gosta Também Cavalo no canto Só traz desencanto E mais uma vez Isso aí vai ficar provado Aí vem o arremate Aqui Mas o arremate Ele é bonito Não pelo primeiro lance Que é muito A gente já sabia Que vinha E provavelmente O nosso amigo Mumu Também já esperava Esse aqui Né Milos Então aqui Toma Cavalo E4 Ameaçou o peãozinho Torre G6 E aí Disse que toma H5 Torre H6 Certo? Até aqui Com certeza Ele tinha visto E ele provavelmente Achava que dava Pra jogar Essa posição Né? Aí É Aí vem um arremate Muito fino aqui Realmente Um arremate de classe Esse foi bom Esse arremate foi bom Foi difícil de calcular E essa é uma posição Como eu diria O Sierra One For the books Né? Pode botar Num exercício De vora Ou num exercício Aí de combinação Do informador Tá, Jamilus? Enquanto o pessoal Pensa um pouco aqui Vamos responder Uma coisa mais genérica Uma coisa que o pessoal Tem muita curiosidade Que aliás É uma coisa que eu nunca vi Você fazer muito Pra ser sincero Mas Você tinha o costume Ou tem ainda Ou tinha Quando você tava melhorando De ficar resolvendo Exercício de tática Eu sempre vi você Eu sempre vi você fazer Muita partida Né? Não Eu sempre via partidas E analisava na partida Né? Se eu achava Será que aqui tem Cavalo por F6? Eu começava a calcular E era um exercício de tática E era um exercício de tática Nunca tinha visto O Milos fazer Eu mesmo recomendo Dos meus alunos André Para fazer bastante tática Eu acho que é uma coisa que Se você pegar O que você fazia Que era olhar as partidas Como você sempre fez E ficar analisando O tempo todo, né? Milos, você se lembra Uma vez que a gente Divide um táxi com Enquanto isso Vocês podem pensar O que você jogaria O de Brux Por isso que eu tô Enchendo linguiça aqui, tá? Com o Carlson? Isso Com o pai do Carlson Essa eu já contei Essa história pro pessoal A gente tava na fila ali Pra pegar o táxi E ele chegou E perguntou Se a gente não queria Dividir um táxi E aí Ele perguntou Justamente isso pra gente Que o Peter Nielsen Falava pro Carlson Resolver uns exercícios E tudo Que era o do sistema Mais do Divoretes Que o Peter Nielsen Gostava muito e tal E o que ele falou Pra gente Era que o Carlson Não gostava De fazer Ficar resolvendo É, só analisar Ele gostava muito De ver partidas Que ele não fazia Tanto isso Ele não gostava disso É, pessoal Assim Tá? Você olhando Boas partidas E analisando Com a sua cabeça Você não tá muito mal Né? Especialmente Partidas clássicas E as melhores Várias partidas Enfim É muito importante Essa bagagem Bom, e aqui Gemelos então Executou O arremate Não é um cálculo O lance é muito fino Existe aqui Um contra Um contra tema Tático Que eu tenho que tomar cuidado Que é eu levar mate Na oitava fila Aham Porque, por exemplo Se a torre dele Não estiver cravada E ele jogar, por exemplo Agora um lance Como rei E8 Eu não posso Tomar a dama Que eu levo mate Na oitava fila É Eu tenho que tomar a torre Mas torre Toma F6 É Torre toma F6 É muito bom Eu ameaço Eu ganho material Ameaço a dama E ameaço o pior de F7 Mas é um tema Eu preciso estudar Eu preciso analisar Pra não levar um Eu tomar um gaveta Gavetonço Mas você já estava escolado Depois da sua partida Contra o Eu não sei Se contra o Cajal Foi antes ou depois Mas Acho que gaveta É um negócio Que todo mundo Já levou Ele já levou o gaveton É Mas aqui é bom Milo O lance que eu gosto mesmo Dessa partida Vem agora É Exatamente É dama toma E aí você joga o lance Muito cruel aqui É Esse torre F3 Exato Esse lance foi O lance mais difícil de ver Porque é um lance Que tem várias peças no ar Aqui minhas Inclusive A torrinha é um Tá por um fio A minha dama Cumpre duas funções E agora Se dama B2 C3 Esse lance é cruel Dama B2 C3 Tira a dama Né Cavalo lá No cantinho Esse rei aqui A dama aqui também Aqui no cantinho E o rei totalmente exposto Ao ataque das duas torres A dama e o bispo Caramba Fina essa partida Meu Mas aí dá uma toma Dá uma toma E aí né Ele pegou a dama Mas não é suficiente Porque eu tenho É Ele até tem situações Que você resiste Com torre bispo e a dama Mas aqui não é Por causa do meu peão De H2 E a dama Eu tenho ainda Perspectivas de ataque Então É Pra ter alguma chance Precisaria poder fazer Uma fortaleza Né Não tem nada Nenhum peão Tinha um selastro Tinha um plano Avançar o peão H Se tivesse pelo menos Um peãozinho G7 Acho que não ia perder fácil Mas pelo menos Não sei Se tivesse um peão G7 Já dá pra né Dar uma brincadeira Dá pra brincar muito Com o peão G7 Pelica que gostava De fazer isso Gemelos Você pegava uma posição Assim E aí Pelica Começava A vislumbrar As mais variadas Configurações E se tiver um peão G7 Um peão G7 Um em F4 E um H6 Me levava loucura Eu falava Pelica Para de viajar Se Não dá pra ficar Imaginando Tudo que pode estar acontecendo Se tivesse aqui A outra partida E aí Pelica Não Mas é importante Pra conhecer E tal E aí Mas aqui A verdade é que O peão de H Entendeu Vai ser fatal Eu dou esses cheques Pra desagrupar ele Obrigado a jogar F6 Aí dama H7 Cheque Coloco a dama em G7 E agora O peão de H Vai Diretamente Tem esse peãozinho Avançando aqui É E aí Avenida Acho que depois dessa Depois desse Né Vem esse O sem bolt Aqui correndo Exatamente Bom Aí esse torneio Tem partidas legais Mas eu acho que a gente vai ver Direto a do Kinder Ovo Ali Tem Porque Aí tem essa Cara Essa partida aqui Foram 21 lances Toda a nossa preparação Toda as nossas preparatórias Essa partida aqui Pessoal Depois olha G1 ganha em 21 lances de pretas O cara precisava ganhar Mas pô Ele joga a mesma variante Que ele sempre jogou A vida inteira Foi até uma linha Que eu joguei com você Num aberto do Brasil Em São Sebastião do Paraíso A gente estudou ali E o cara jogou todos os lances Tudo isso aqui Era a nossa análise Todos os lances Inclusive o lance final Ele abandonou Também estava calculado Que ele abandonaria Quando Só o final Aqui Ele bota essa dama em B3 Leva D4 Qual que era a malandragem mesmo É que se é por D4 Dama toma F5 Acho que era isso Exatamente É por D4 Dama por F5 Ganha Porque depois Que você jogar a torre por F5 Eu jogo o Bistão a B3 E eu tenho um gaveta Olha aí o gaveta de novo É o gaveta Velho e bom gaveta Faz ganhar uma peça Faz você ganhar uma peça É Bom E aí finalmente O dia que o Léo nasceu Eu que não sei nem A data mal Eu devolvi a data Que meu pai Minha mãe nasceu O ano eu preciso me lembrar Assim Fazer uns cálculos Pra conseguir me lembrar Já o Léo Nunca vou me esquecer Porque nasceu em 97 No meio dessa partida aqui 11 do 12 É E aí estava Caramba Analisada pelo Cochinói Eu não tinha visto isso Que essa partida Tinha umas análises do Cochinói Essa partida aqui É muito boa Mas Jogadores de francesa Saiam da sala Entendeu? Porque eu sei que tem Muitos de vocês aqui Gemilus vai torturar A francesa Do nosso amigo Kinder Ovo Foi nessa partida Que vocês tiveram Um certo entreveiro Ou foi na outra Gemilus? Foi na outra Foi na seguinte Cara O O Kinderman Tem cara Daqueles vilões De filme De Duro de matar Sabe? Tem um cara Que é igualzinho Ele Que faz um Um nazista No filme duro De matar Olha a cara dele Assim Do mal Né? E joga E joga Enquanto a gente fala É que na segunda partida Eu já não gostei Do jeito que ele me cumprimentou Quando perdeu essa Mas até aí tudo bem Não tem nada É o jeito dele Não tem nada Reclama Na segunda partida Ele faz um ataque animal E eu defendo o ataque dele E aí eu vou para um final Com peça a mais Peça por dois piões Mas ele está bem perdido Aí ele me oferece empate E quase que coloca a mão Como se eu fosse obrigado A aceitar empate Porque eu ganhava o match Eu tinha uma peça a mais Eu não tinha nenhum risco Eu já tinha passado Para um ataque Violentíssimo Então jogar um final Com uma peça a mais Era muito fácil E eu recusei o empate E fiz meu lance Eu estava vendo assim Para mim eu ganhava Sistematicamente E eu estava com tanta confiança Que eu falei Bom, essa partida eu vou ganhar Não tem como Não vou fazer nenhuma barbaridade Pendurar uma peça Eu vou simplesmente ganhar Em poucos lances Esse partido Aí eu fiz meu lance E ele saiu para passear Pelo salão E não vinha fazer o lance dele Caramba Que sujo Isso é uma das coisas Mais desagradáveis Eu fui reclamar com o árbitro É, eu fui reclamar com o árbitro Bom, Milos A gente estava Quando deu esse probleminha técnico aqui Se acontecer de novo Você já sabe o esquema Eu vou Eu paro E recomeço Eu estava falando Que teve uma briga Que aí O Kinderman Voltou Mudou o comportamento Foi sério Pediu desculpas E segue o jogo Né, Milos Exatamente Aí acabou o match E foi para o match seguinte Certo Bom, Milos Essa partida Número 1 Foi a partida Totalmente decisiva Aqui Beleza Bom Então Essa é a francesa O Inávio Como eu disse Tirem as crianças Da sala Beleza Vocês estão Estão me escutando Ah, vamos Vamos resumir a história Porque parece que o pessoal Perdeu Basicamente O Kinderman Estava numa posição perdida Se levantou Quando era lance dele Depois de ter o empate Recusado pelo Milos Que só precisava do empate Para ganhar Mas se está numa posição Ganha Você vai aceitar empate Para quê, né E aí Eu não quis aceitar Isso O Milos reclamou Do árbitro E aí o Kinderman Voltou E mudou completamente Abandonou Deu a mão Pediu desculpa Porque ele não fazia lance Ele Quando eu recusei empate Eu fiz meu lance E ele ficou passeando Pelo salão, né Isso já aconteceu comigo Algumas vezes também E para o pessoal Que está assistindo aí E está pouco acostumado A jogar torneio Isso é a coisa mais horrível Aliás, é ilegal, né Você não pode ficar circulando Enquanto é a sua vez de jogar Você não pode fazer Você tem que estar No tabuleiro E aí O Milos joga aqui Ao Ináua Que nem Bob Fischer Gostava de jogar Eu gostava de jogar Muito ao Ináua E ele jogava Bispo a 5 E Bistão a C3 E contra mim Ele preferiu Bistão a C3 Provavelmente Achando que eu iria repetir Uma variante Que eu tinha jogado Acho que aí Em Groningen Mesmo no começo do ano Naquele aberto Que a gente jogava Que foi bem duvidosa Assim Até ruim Uma coisa que eu joguei aí Ele ficou Eu não sei Ele achou que eu ia repetir Que eu não analisava As minhas partidas Ia repetir Eu não sei porque Ele fez isso Mas enfim E aí tem Pessoal que joga O Ináua Adora quando as brancas Jogam com Dama G4 Aqui, né Mas Milos como Bob Fischer Gostava de jogar mais H4 Ganhando espaço Prepara um H5 Jogando com as casas pretas Aqui Dama Maci Você lembra da teoria Essa variante Essa variante É a variante da moda Dama A5 Era na época Uma variante Bem discutida Bispo D2 E agora Toma, toma Dama A4 E agora Sempre a branca Jogava Bispo C3 E as pretas Jogavam B6 Com a ideia De Bispo A6 Tá Beleza Agradecer aqui A doação Do Nepo Pistola Que diz que você Tá em segundo Não Você tá em primeiro Na lista dele De melhores do Brasil E Maci em segundo Beleza Muito obrigado É E agora C3 A gente viu isso aqui também Nós estudamos esse final Esse finalzinho aqui Eu me lembro disso Eu me lembro bem Da gente analisando Analisando Raiz Né Milos Tabuleirinho Sentados ali Analisando E etc E aí Chegamos à conclusão Que essa posição Era meio perigosa Para as pretas Que era melhor Tomar de torre Do que tomar De Bispo Enfim De reis De reis Alguns detalhes Que Se perderam Já com o tempo Todos esses detalhes Só você Lembra desses detalhes Aí Gêmeos Realmente Eu não lembro Por que Mas Você tem uma memória Para as partidas Incrível E aí H5 Fica ameaçando H6 Para enfraquecer As casas pretas Esse final É interessante Porque Muita gente Falar O branco Está debilitado E trocou As damas E não sei o que Mas Par de bispos Né É vantagem De espaço Pois isso é chata Para as pretas Aqui Exato Aí segue Bispo D3 Bispo D7 Cavaleiro 2 O plano das brancas É jogar F5 Né F5 É a ruptura Típica Dessa posição Mas eu tenho que tomar Alguns cuidados E ele joga Esse cavalo A5 Para ocupar As casas fracas Aqui E agora Uma jogada Fina Que é Torre B1 É Exato Você tem que Evitar Que ele tome Um dos seus Bispos Né Isso Um cara Um cara Perguntou O Fabiano Perguntou Se alguma vez A gente já saiu Na porrada Durante a partida Milos Com alguém Alguma coisa O mais próximo Que eu vi Foi O Milos Contra um gigante Ali Não sei de que país Oeste europeu Bielo Russo O cara tinha 1,95m Milos não é baixinho Também Mas não sei E aí O cara ficou bravo O Milos O cara ficou bravo Só porque Numa posição De rei contra rei O Milos fez um lance Centralizando o rei A posição Estava literalmente Rei contra rei Rei contra rei O cara estava Completamente ganho E aí a gente chegou Numa posição Em que Trocou E ele ia ficar Com rei e bispo Contra rei E aí Quando ele fez o lance Que ficava rei e bispo Contra rei Em vez de ele dar Por empate Ele fez o lance Anotou Apertou o relógio E nem olhou pra mim Aí em vez de eu reclamar Pro árbitro empate Eu fiz meu lance Também que centralizei O meu rei Eu fiz só o rei Aí ele ficou muito bravo Porque eu continuei jogando Porque eu não entendi Até hoje Por que ele ficou bravo Com isso Você não entendeu Resumo da ópera O centro é tão importante Que o Milos Até quando quer trollar O adversário dele Ele centraliza o rei Certo? É um jogador de classe Até nessa situação Ele terminou com o bispo a mais Mas quem dominava o centro Era eu É O lance final Foi um rei d4 Dominando todas as casas centrais É, eu lembro Ele olhou com uma cara pra você Eu achei que Podia dar Podia Podia dar ruim ali Mas felizmente A paz reinou Entendeu? Enquanto o gemelos Protege o seu par de bispos Aqui Com torre b1 Por isso que era importante Tomar de torre Em d1 Porque agora eu jogo Torre b1 E ele não tem bispo a4 Cheque Se meu rei Tivesse em d1 Ele daria um cheque Em a4 E seria chato Esse cheque Não, e legal a formação Que você faz aqui O cara joga b6 E aí você Avança o flanco rei E quando ele ataca O seu bispo Você bota o bispo aqui E ele não consegue mais Ele tá meio sem plano É o que parece aqui Você deu uma travada Quando ele joga torre c8 O cavalo dele de c4 Atrapalha a pressão No ponto c3 É, basicamente É O cara tá ali Dominou c4 Ele fez ali Mas agora ele não tem muito plano E aqui você joga muito bem também Porque F3, exatamente E não f4 Cara, esse lance é muito difícil Quando você jogar f5 Eu não jogo f4 Porque as pretas jogam f6 Eu jogo f3 Porque se as pretas jogarem f6 Eu tomo em f6 E o meu bispo de c1 Fica atacando aquele peão de h6 Coisa que não ocorreria Se o meu peão estivesse em f4 Pessoal Fotografem essa jogada aqui Porque é incrível O Cochino vai falar isso Nas análises dele Preparando Botar o rei Um jogador Cara Qualquer jogador Com menos classe aqui Inclusive eu Jogaria Estaria pensando em f4 Para avançar o pessoal O lance é assim Quase irresistível Você pensa em avançar Esse lance é muito sutil E é uma qualidade Primeiro para trazer o rei Para f2 e g3 E depois tomar essa decisão Com o rei melhor colocado E as torres conectadas Esse lance é muito difícil Muito difícil Diria para você Que para mim É um lance difícil até hoje Porque realmente É técnico Mas é uma qualidade importante Quando você joga esses finais É você jogar com paciência Não se apressar muito Prestar atenção É um lance muito fino Sei lá Eu acho que ele devia ter avançado Alguma coisa aqui também Pois é Mas aí Se ele avançar Eu tomo Ele toma O meu cavalo Vai para f4 O Cochino até analisa isso O cavalo vai para f4 Rei f7 Rei f2 E o jogo está aberto Para o par de bispos Eu estou jogando torre 1 Cavalo g6 Olha um cavalo g6 Olha o peão de h6 ali É a posição é chata Para ele Realmente Ele está dominado Ele abriu a posição Para mim Aqui F6 é um grave erro Da parte dele Ele tem que esperar também Tem que ficar esperando Eu jogar f4 É Caramba Bota o cavalo Vai avançando O pessoal É pessoal O cavalo g6 Já é muito forte Não sei o que ele joga Contra o cavalo g6 Inclusive ao invés de rei f2 Cavalo g6 É quase decisivo É verdade O mínimo é bem Se cavalo toma Peão Toma Bom Não sei É Ah entendi Rei g7 Né É Mas a posição dele É Pode ser o velho rei f2 Sei lá Exato Porque eu tenho esse lance Esse lance é inevitável É pessoal Mensagem do dia Aqui entendeu Tenho amor ao par de bispos Par de bispos É Né É uma coisa importante Você ter do seu lado Como é bom Ter um par de bispos Mas sei lá Talvez fosse melhor Para ele Ah Tá aqui O Kostinoy vai falar Um lance que Ele deveria ter jogado Que ele tem que fazer Alguma coisa Senão Na partida ele morre Sem dar um tiro É Aqui Torre toma E sei lá Entra aí Mas posição bem difícil É Provavelmente eu vou jogar Um rei g3 E o jogo está abrindo Para o par de bispos Mas É Tem dolo Essa é uma partida Realmente Uma partida modelo Da francesa Ele ficou esperando E aí G5 Sem f4 Sem nada Também não é um lance fácil Porque Não Por vários motivos Tá Você tem várias formas De tentar romper Tem um peão de a3 Ali Que pode estar caindo Mas tudo bem É que Se cavalo tomar a3 Torre b1 Ou torre a1 E torre por a7 Isso Torre a1 Perdão Torre a1 E torre por a7 É muito forte E aí começa a criar Um ataque Então O que que nosso amigo faz É Rei d7 Diz o Koshinoy Mas Seria melhor Mas realmente Martelar nesse peãozinho De g7 Você provavelmente Ia fazer Conhecendo Você pode ser maldoso De algum jeito Aí Mas Seria uma opção melhor Em vez disso Joga a calada f5 O Kinder Ovo E aí Bispo toma f5 Peão toma E xadrez concreto Agora Torre de bg1 Como é que é Aqui mesmo Se tomar em a3 Ah Bispo c1 Bispo c1 E cai o peão de g7 Depois meu peão De h Vira um monstrengo Né É Então Torre de bg1 Torre h8 Ele manda E aí Bispo c1 Bate o peão de g7 Torre h7 E agora mudou De par de bispos Para Bispo de cores opostas Aqui Também Mas Especialidade Do pelica Tem uma que pelica Gostava E aí gemelos Bota um cavalo Em f4 Sempre com um lance Chato Hein gemelos Realmente Você Incomoda E agora E agora Que vem O lance Aqui Eu tenho duas ameaças Torre g5 E contra o bispo b7 Que ele jogou Eu tenho um lance Ainda melhor Que é H6 É Caramba Bispo b7 Ah ele quer bater em c3 Aqui É Pode bater Torre bc6 Né H6 E se g6 É 6 Caramba Você mal tratou H3 E cavalo g5 Também é bom Né Agora eu entendo Porque Ah mas o detalhe É isso aqui Se torre tomar h6 Cavalo h5 Exato E É difícil Tem que sacrificar A qualidade É É Eu agora Entendo Por que Que o Kinderman Ficou Bravo Com você Menos Agora dá pra entender Não sei Gê tomar h6 E pá Peraí Gê tomar h6 E pá Cavalo h5 Cavalo A minha Cri duplinha Pá Cavalo f6 Aí eu coloco Cavalo Ele vai de torre Eu jogo Torre g7 Posicional Caramba Que aula De xadrez Continua aqui Pra atacar Esse Esse cavalo Esse cavalo Tá razoavelmente Colocado Eu diria Amigos Essa é uma posição Que o bispo de cores opostas Favorece muito Quem tem Quem tá atacando Virou É Bispo toma E agora é só você Arquitetar um ataque Aqui Cirúrgico Exato E o ataque é bonito Porque eu faço esse lance Cavalo h7 Ameaçando o bispo g5 Cheque Ganhando a torre Porque onde o rei for Ele leva um cheque De cavalo Pegando essa torre E aí rei g3 Realmente Essa partida É muito boa Deve ser uma das melhores Partidas Que você já jogou Eu acho Você não pensa em escrever Seu livro de partidas Não Melos Tá na hora Eu preciso publicar Ele só Ele tá quase pronta Ah beleza Vai ser muito bom Tem partidas muito boas Essa aqui É uma das melhores Realmente Aí o bispo entra Eu vou com as torres Eu vou com as minhas peças Ali Agora o peão avança Pra e6 E agora apareceu Um novo tema Que é o peão passado É A gente tá falando De um grande mestre De 2570 Em 1997 Tá Ele tinha 20 pontos De hate a menos Só que o Milos Nessa época Quer dizer É um cara Jogava muito bem Ele ganhou do Hermolinski Na primeira rodada Ah Hermolinski Tava em alta Nessa época Exatamente Corredores E aí é 7 É E agora Nossa Bispo é 5 Centralizando Olha o cavalo Se cavalo c6 Se cavalo c6 Torre f8 Cavalo f6 Cavalo f6 Que partida Rei d7 E aí Cavalo f6 E o Coupe de Grasse Não sei como fala Em francês Gemelos Mas o Coupe de Grasse Aqui Torre de h7 Caramba Essa posição É pra você Tirar uma foto Que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto De falar Tira uma foto E deixa No seu quadro Tira aquele quadro Ali atrás Que tá aí Desde Provavelmente Desde que Eu frequentava Mais Bota aí o quadro Dessa posição Aqui Vai ser bem interessante Realmente Bela partida E Essa partida Que eu ia mostrar Pro meu filho Caso ele jogasse Xadrez E me perguntasse Como jogar Contra a francesa Foi o dia Que ele nasceu Pois é Realmente Talvez por isso Ele não tenha Léo Não tenha Sei lá Não 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 Se interessou Tanto Pro xadrez Assim Viu a sua francesa Todo mundo Quer que a gente Jogue francesa Viu o que você Fez com a francesa Deu uma desanimada Tem um cara Perguntando aqui Melos Do seu livro Do Você escreveu Falando em livros De xadrez Melos tem livro Publicado Tem o seu livro Do Matt Do Karpov Kamsky Que é um livro Muito bom Por sinal Mas tá esgotado Né Melos Tá esgotado Totalmente Nem eu tenho Recentemente Eu consegui ele Em pdf Ah Eu acho que eu tenho Ainda uma versão É Eu me lembro Da sua biblioteca Tinha esse livro Eu tinha alguns Aí Não sei o que aconteceu Com eles Sumiram Não sei o que aconteceu Aí eu fiquei Sem nenhum livro Eu queria ter um livro Porque na verdade Eu escrevi o livro Também com o objetivo De estudar Eu lembro Eu lembro bem Quando você escreveu Esse livro Foi o Matt Foi o que 90 e Esse gente tava jogando Jogos regionais E tava tendo Matt Eu lembro Você chegava Com o seu caderno Lá E ficava analisando E a gente tava Lá na chácara E aí A gente analisava Também as partidas Eu me lembro bem Não tinha comp Também né Exato Foi uma análise Braça Eu vou até procurar O meu exemplar aqui Porque esse é um livro histórico Também E bom Pessoal Essa partida do Milos Muito boa Era mais ou menos isso Que a gente tinha pra mostrar Só queria Só queria Pra encerrar Quando eu me lembro Especialmente dessa época 97 Ou mais quando eu conheci o Milos De verdade 95 Um pouco antes A gente jogou também Algum torneio Por volta de 94 Alguma coisa Que pra mim Eu fiz uma lista Dos melhores jogadores De todos os tempos E Sei lá Hoje Um cara Me mandou uma mensagem Falando que eu não sabia Nada de xadrez Com caps lock Rafael Você não sabe Porque eu botei o Fischer Na primeira colocação E o Kasparov Na segunda Ele falou Rafael Você não sabe nada De xadrez O cara falou assim E aí eu me lembro Quando eu olhava Eu era garotinho Eu olhava o Milos O Sunier Assim Cara Vocês eram como O Sapata Quando vocês jogaram Um torneio lá em Recife Eram como se fossem Rockstars Pra mim Eu tinha até vergonha De falar com vocês Que eu falava Caramba Era um respeito Assim máximo Parece que hoje em dia Sei lá Pra jogar isso aqui Que o Milos fez Nessa partida É muito tempo De dedicação É muita Tem que ter muito amor Pelo xadrez Pra chegar nesse nível aqui Então Privilégio ter visto Essa partidaça ao vivo E Bom Depois Em algum momento A gente tem que Né Milos Vamos fazer uma série aí Dos grandes jogadores Que você enfrentou De repente Isso pode ser interessante Porque você Já jogou com o Ivan Chuk Judite Polga Kasparov E Shirov Né Então Tem partidas boas demais Aí pra gente ver É Na próxima Eu podemos ver Com o Ivan Chuk Que foi essa Mesma variante Do Murcho Do Bispe 2 Uma Cheveninga Isso E aí pegamos Mais uma partida boa Que vitória sua Contra a Cheveninga Acho que não falta Também Bom pessoal Muito obrigado Então pra todo mundo Mais uma vez Pela presença E de novo Obrigado Gemelos E Segunda-feira que vem Estamos de volta Valeu pessoal Um abraço Valeu Gemelos Valeu Um abraço A todos Um abraço